E aí rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo, hoje eu vou testar a PCP Custo do parceirão Pedro Essa coisa linda, muito bem feita, com essa coronha de madeira, cara, ó Feito pro parceirão Antônio José, isso aqui não passou nenhum verniz Já pensou passar o verniz nisso aqui, ou passar até aquela tinta amadeirada Pra ficar todo brilhosinho, o Pedro falou que isso aqui só foi o primeiro protótipo Vai fazer outra, que ele tem uma madeira mais colorida, né? Porque isso aqui, se botar um cedro, ou botar um pau, aquela madeira que tem mais detalhe Um pau com mais detalhe, fica bem bonito, bora lá O pessoal ficou invocado com essa luneta, é Firewolf, deixa eu abrir ela aqui É bom que hoje eu vou mostrar pra vocês se distâncias curtas funcionam Eu vou atirar, não daqui, né? Eu vou atirar lá de cima, que é pra ficar mais ou menos ali Que é pra passar pela grade e ir direto lá, já que eu mostro isso pra vocês Vou usar três chumbinhos diferentes Um de expansão, Gamo Redfire Um bem pesado, já que eu mostro os alvos pra vocês, né? Que é o Thunder, que tá pesando aqui, é 1.64 É o mais pesado que eu tenho, uns 5.64 E o Velocity também, que eu quero ver a penetração na massa de modelar Eu vou atirar com os três na massa de modelar pra ver o resultado, beleza? Ela tá aqui com quase 300 bar, cara A válvula reguladora dela tá em 200 Rapaz, tá um pouquinho acima de 200 Ela tá quase 200 Ele disse que era 190 Tá um pouco mais alto Que assim, quando a gente encher ela pra ficar a válvula Dá uma subidinha Mas é fixa em 190, tá bom? Então, os tiros dela vai ser com essa capacidade De 190 bar, beleza? Beleza? Vamos mostrar os alvos pra vocês Nossos alvos vai ser Vou atirar na laranja, né? Pra ver o poder de dissipação com o chumbinho O Gamo Redfire Pra ver o tanto que ela pipoca O tanto que ela explode, tá bom? Vou botar as duas, vou dar dois tiros Eu vou dar um tanto na laranja aqui Com o Gamo Redfire E vou dar outro nesse aqui com o Esquenco Pra gente ver a diferença de expansão com dois chumbinhos Enchi os copos aqui Botei sete, né? Pra ver quantos ela atravessa Vou usar o Thunder Que é o mais pesado Eu percebi que quando o chumbinho mais pesado Mais atravessa Diferente do de penetração Vou comparar isso hoje Tem o blocão de massa de modelar aqui também Que é pra gente dar um tiro Pra gente ver o tanto que atravessa Lembrando que esse blocão Ele tá batizado, cara Ele tá cheio de chumbinho dentro Hoje mesmo eu vou fazer isso Depois eu vou mostrar pra vocês A quantidade de chumbinho que tem aqui dentro Não tô atirando mais na parede, tá bom? Eu parei Eu vou mandar rebocar essa parede toda E aumentar esse muro até ali E depois botar mais quatro fileiras Entendeu? Ele todo Chegar aqui do mesmo jeito Isso aqui eu vou dar uma reforçada Que esse muro, né? De tijolo E aquele ali também Vou puxar dali, ó Vou deixar ele dessa altura Fazer um paredão E mandar rebocar essa parede Todinha pra proteger ela Tá certo? E vamos fazer também um agrupamento aqui, ó Lembrando que eu vou botar aqui atrás Da viga de concreto Então não tem nem perigo Os chumbinhos vão todos pegar aqui no meio Beleza? Acabei de ver aqui, ó Olha o esquema enfiado, ó Cara, esse aqui entrou Eu não sei quem foi que fez isso Mas esse aqui Eu acho que é um Sonic Tá parecendo Ó, o que é que eu vou fazer? Isso aqui, gente É pra isso aqui, ó Eu vou botar aqui atrás Pra quando atirar Se alguém atravessar Pegar todo mundo aqui, tá bom? Não ter perigo de ultrapassar isso aí Por que é que eu vou atirar daqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês Os alvozinhos Lá, tá vendo? O copo Eu quero doante de distância Eu quero testar essa luneta, cara Essa luneta é fantástica Se você atirar de muito perto Não tem nem graça Mas eu vou também atirar daqui É, acho que daqui eu vou atirar na massa de modelar Só pra gente ter uma ideia Pra saber se é uma distância de curta Ela pega Porque o zoom dela é de 10 vezes Quando você botar o olho Já é 10 vezes Eu vou fazer isso pra saber Se é de boa, tá bom? Fiquei sentado, né? Fiquei sentado, né? Fiquei sentado é melhor Que eu vou colocar aqui, ó E vou botar bem entre as grades, cara A visada é muito limpa com essa luneta Agora eu acho o retículo dela Pequeno, né? Pra vocês verem Mas o importante é enxergar Vamos usar primeiro o Thunder aqui, né? Pra ver Lá Nos copinhos Ela tem uma trava de segurança Bem parecida com a da PR-900, né? Aqui perto do gatilho do cão Bora lá Cara, quase tudo, bicho Porra! Caramba Um, dois, três, quatro, cinco, seis Rapaz do céu Ó Deixou só o sétimo Que porrada! Quase todos os copos Ficou faltando só um Vamos botar aqui o Gamo Redfire agora Botei A laranjinha lá Vocês estão vendo a laranjinha Bora ver se eu Acerto nessa laranja Nessa distância Com a luneta dessa Eu vou dizer É difícil Errar Cacete! Ô banda Pra tudo que foi lá Cacete! Agora o esquinco Vamos ver se tem diferença, né? Eu botei agora uma tangerinazinha lá Pra ver se vai ter diferença de expansão, né? Que geralmente a gente diz isso Que o de expansão Ele tem um poder de impacto Você viu que a tangerina voou A laranjinha voou E agora a gente vai botar a tangerina E vou atirar com o esquinco Pra ver o que que acontece Esquinco é de penetração Tá? E aí E aí Porrada meu amigo, ó O último que foi o Thunder Chega, virou, ó Porrada do Thunder, cara Ele não é de penetração Mas atravessou, ó O Esquenco Esquenco atravessou Thunder atravessou Jogamos o Redfire, fez esse buraco Agora o teste final Que vai ser o agrupamento Nessa distância, eu botei a caixa de papelão lá Você viu, no meio da viga Vamos ver se eu consigo fazer Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá É, aqui Deixa eu bem aqui Bora ver o agrupamento Lá naquele papelão Vou usar o mais pesado, né O Thunder Bora ver Como é que vai ser Vocês estão vendo o alvozinho aí Primeiro tiro Lá na Na viga, gente Opa Travinho de segurança Perto, perto Lembrando que eu não estou mexendo na luneta Isso aqui é agrupamento, viu Agora lá para o segundo tiro Oxe Foi em cima Em cima do outro Ave Maria Pera Pera Vamos ver se a bicha está dando um em cima do outro Terceiro tiro Eu estou mirando todos no alvo, tá bom? Caralho, doido Três tiros em cima do outro Deixa eu ver esse negócio lá Cara, eu parei Eu só dei três Tu sabe que tu é dar três tiros em cima do mesmo tiro Que loucura é essa, cara Ó Buraco que fez Incrível, cara Três tiros em cima do outro Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dar três tiros com o Gamo Red Fire E vou dar mais três tiros com o Esquenco Só para ver Vou mostrar para vocês só na tela grande Bora ver se essa bicha tem um agrupamento bom mesmo E autonomia Ó Quase nem saiu do lugar Saiu só aqui, ó Estava em R$290 Foi para R$200 E que Pouco demais, cara Ih, deu o que? Mais de dez tiros Bem mais de dez tiros Autonomia dessa bicha é grande Teste dos copos Eu percebi Quando o chumbo maior Melhor o resultado Por isso que eu usei o Thunder Eu pensei que era o de penetração Mas não Lá é o peso, cara Você viu a porrada Então Eu vou até depois repetir esse teste Contra as carabinas Para a gente dizer que ficou igual, né? Mas já teve umas que já derrubou cinco Ela derrubou seis Entrou Tá o recorde Tá com ela com a PCP Custom Do parceirão Pedro Linda, cara Então Quem gostou do teste Sente o dedo no like Agora eu vou devolver a carabina alheia, né? Abração Beijo na Buda E até o próximo vídeo É Nois Tchau Tchau Obrigado.